Oi amores, voltei com uma resenha e hoje vou estar falando desse delicioso perfume que me encantou demais Essencial intenso, ele é sofisticado, marcante, é intenso, muito bom mesmo gente E vou logo falando que no ciclo 18 ele vai ser descontinuado Então se você está no ciclo 16, quer comprar com a consultora, peça esse produto rápido Porque no ciclo 18 ele vai sair do catálogo, vai ser descontinuado da Natura Aqui é o último ciclo do ano, ciclo 18 Ele vai estar custando R$ 189,90 e vai ser descontinuado É o último ciclo de vendas desse produto Então aproveite o preço do kit que está R$ 139 Aproveite rápido que é bombástico, esse perfume é muito bom Para começar ele foi lançado em 2013 Quem criou ele foi Verônica Cato e Cláudio de Deus, perfumista desse perfume Que criou esse perfume Gente, ele tem notas muito boas Quando eu borrifo, deixa eu borrifar aqui Nossa, humm Esse perfume, gente Borrifei ele A primeira impressão que eu sinto dele É que estou sentindo o estilo do Essencial tradicional Mas assim que você sente, ele já muda Ele tem aquela impressãozinha, mas não é Nossa, humm, chegou para mim o cheiro dele Nossa, muito bom mesmo, gente Eu sinto Ah, é aquele cheirinho de pimenta preta Noz moscada Humm, muito bom as notas de topo dele Cadormomo Ele é muito, é um perfume muito bom Ele é super masculino, tá, gente É uma fragrância, né É um Elda Parfum, muito bom Ele é 100ml, esse produto 100ml E com certeza É muito bom Quem ama esse perfume tem que pedir Quem não conhece tem que comprar rápido Porque vai sair de linha E outra promoção assim Ele está R$139,00 É uma promoção boa mesmo no ciclo 16, tá Ciclo 18 ele vai voar, entendeu Vai sair de linha Portanto Peça o mais rápido possível esse produto Ele é muito bom mesmo Ele tem as notas, continuando aqui De coração Ele tem patchouli Carvalho Eita, muito bom Perfume super masculino Apesar de o patchouli É um toque assim Um toque único assim Aquele toque oriental Aquele toque Misterioso, né É, e o Carvalho Deixa aquele perfume Bem masculino Muito bom, tá As notas de Ele também tem óleo Nas essências dele, tá Óleos essenciais Que dá aquele toque Aquela duração Aquela durabilidade Em um perfume Ele é muito gostoso Eu borrifei aqui Esse perfume Vocês viram que eu borrifei E ele tá exalando aqui Muito bom O cheiro Muito bom mesmo, gente Ai, muito delicioso Notas de fundo Tem almisca E sândalo O sândalo É aquela madeira nobre Sândalo Que tem um dos melhores perfumes E naqueles perfumes sofisticados Aqueles perfumes É Bem chique, tá Porque sândalo É uma madeira nobre Muito boa Na perfumaria, tá O produto com sândalo É ótimo E top E essa criação ficou perfeita Desse perfume Ele Vai ser descontinuado Portanto Se você gosta do produto Compre o mais rápido possível E eu amei Esse perfume, tá Amei, 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 amei Muito bom Muito bom mesmo É uma fragrância que Eu pedi Esse kit pra mim, gente E eu já fiz um pedido Extra pra mim Pedi outro Eu pedi outro kit pra mim já Porque Esse perfume Ele é muito bom E eu tô aguardando chegar Só daqui pro dia Vai chegar mais ou menos Lá pro dia 22 Mais ou menos Assim que chegar Eu vou estar postando Um vídeo do kit Que eu pedi Porque esse produto Ele me encantou Eu fiquei querendo Esse produto Esse produto É muito bom Ele é ideal Pra usar Em momentos especiais Pra você sair À noite Mas no caso Eu usei esse perfume Gente Eu usei ele À noite Ele durou bastante Muito bom mesmo Mas você pode usar O perfume é seu Pode usar pra sair Pra trabalhar Que ele é um perfume Muito sofisticado Pra gente usar Pra sair Balada Pra festas Ocasiões especiais Tá Pra encontros Ele é um perfume Muito bom Mas também pode ser usado De dia Eu Amei esse perfume Ele Eu Amei mesmo Pra mim Ele é um dos melhores Do essencial Pena que vai sair É Tem pessoas que Tipo assim É Dá uma sugestão Um exemplo Tem pessoas que amam O Malbec tradicional Eu já não amo Aquele Malbec tradicional Porque todo mundo usa É um perfume comum Todo mundo usa Aquele Malbec Chega a busa Todo mundo usa Aquele Malbec É igual ao essencial Todo mundo usa O essencial tradicional Aquele essencial Gente Aquele essencial é muito bom Mas é um cheiro comum Todo mundo usa Aquele perfume O essencial Exclusivo Ele é ótimo É uma ótima pedida Pra diferenciar um pouco Esse essencial também É muito bom Mas É Como é que diz Eu não gosto De ser uma pessoa comum De usar produtos comuns É De sentir o mesmo cheiro Aquele cheiro popular Que todo mundo tem aquele cheiro Usa aquele produto Compra aquela mesma fragrância Ai É um tipo Uma pessoa Quando compra um perfume Ai Aquela amiga Ai Eu quero um desse também Ai Eu quero um daquele Ai Isso é muito Como é que diz assim Ai Não gosto muito não De estar Aquele cheiro É pessoal É seu É Muito pessoal O negócio de cheiro Então Pra mim Eu Amei Essa fragrância As fragrâncias Comum É No caso Os tradicionais São muito bom Mas No momento Eu Não quero usar Esse produto comum Né Em breve Eu vou estar Comprando Alguma dessas fragrâncias Vou testar Né Alguma dessas fragrâncias Mas no momento Eu gosto de comprar Sempre Sempre Uma fragrância Mais Mais Como é que diz assim Agradável Assim Que vai me agradar E é um cheiro Único Não aquele cheiro comum Que todo mundo Tem aquele produto E Se você Quer Ser Diferente Quer Quer Ousar Quer Ter seu cheiro Esse essencial Intenso Ele tem aquela Pegada misteriosa Aquele Jeitinho Marcante Se adutor Gente É muito bom Esse perfume É Ótimo Ótimo Então Gente É minha opinião Tá Deixar bem claro Cada um usa o que gosta Cada um compra aquilo que gosta Mas Eu não quero ser comum Não quero usar cheiros comum Portanto Eu prefiro diferenciar E comprar uma fragrância Que seja Diferente Que seja boa Também Que eu goste Tá É Em breve Quem sabe Eu não compre Bora ver se Vai me agradar Assim Pra comprar O mesmo Cheiro comum Muito popular Entendeu Então Essa é a minha opinião Espero que gostem Do Vídeo Esse vídeo Aqui Quem gostou Dá o like Quem não foi inscrito Inscreva no canal Se você Ama perfume Perfume Se você usa Esse essencial Dê a sua opinião Comente Sobre esse perfume E se você E se você tem Alguma dica Pra mim Indicar Algum perfume Pra mim Pode deixar No comentário Qualquer perfume Pode comentar De alguma marca Que eu não conheça Pode dar uma opinião Também da Natura Algum perfume Que você Testou E gostou Pode deixar Esse perfume Ficou aqui no ar Muito bom O cheirinho dele Borrifei Aqueles minutinhos Tá o cheiro Mesma coisa Que eu borrifei Muito bom Ele tá super demais Gente O cheiro continua Mesmo Muito bom Muito bom Mesmo Então Beijinho a todos E tchau tchau Até o próximo vídeo Falando de perfumes Essa foi Não vou dizer resenha Mas é o que eu achei Do perfume Tá? Beijinhos E tchau tchau